Por que que eu tenho que ter força para fazer alguma coisa na encarnação no que diz respeito às questões de crescimento material? Estou falando de conseguir ter minimamente uma condição de seguir, de fazer estudar para um concurso, por exemplo. Por que que eu teria que fazer isso? Por que que eu tenho que me adaptar? E é exatamente essa palavra, adaptar. Por que que eu tenho que mais ainda aceitar as coisas como elas são? Na verdade, você não precisa fazer isso 100%, mas você tem que fazer em um ponto. Você vai ter que abrir pontos. Para estudar para concurso, você vai ter que estudar algumas matérias. Se for concurso de nível superior, você vai ter que adicionar ainda tudo de leis, quer dizer, você vai ter que entrar nas leis nossas aqui, entender direito constitucional, administrativo e algumas outras coisas. Que você vai precisar entrar, quer dizer, por que que eu tenho que estudar lei? Você vai ter que entrar na encarnação, entender as regras. que regem a encarnação que está aqui. Isso é bom? Não. Mas é melhor do que ficar alheio uma vez que você está. E onde que você está? Encarnado. Não sei que desgrama que a gente vai fazer aqui, mas com certeza nós não sabemos fazer as coisas que aqui foram colocadas. Nós não nos adaptamos. Aqui é um processo tão pesado que até para nascer é pesado. Depois vamos falar. A única parte boa de nascer nem é boa. Acho que a única parte boa que está aqui talvez seja a comer. A comer e estar com as pessoas que a gente ama, né? Por isso que a gente, alguma coisa a gente vai ouvir uma. Porque é muito forte isso aqui, velho. Você tem que juntar com outra pessoa. Você é controlado pelo instinto. Para nascer um ser que começa a puxar recursos desde que nasce, que é o que eu estou estudando justamente em biologia agora. Puxar é um hospedeiro. Vai puxar recursos, às vezes, e não tem nem na espiritualidade. Um espírito inimigo vai entrar no endométodo da coitada da mãe e vai puxar sangue dela. Não é pouco não, é muito. E depois que nasce ainda vai sugar os peitos da coitada. E ali é um inimiguinho. Miserável é o lugar que coloca a gente. E nasce ensanguentado, preso, apertado, num negócio absolutamente estranho. Inconsciente, pelado, careca. Rapaz, é um negócio dependente. Alguém está para tudo. É um negócio muito estranho. Então, a gente está num lugar... Você para para pensar, a chegada é ensanguentada. E a saída, normalmente, também. É um lugar pesado. Não é um lugar leve. É um paraíso. Não, não é, não. Não é, velho. Quem se adapta... Obrigado, Cátia. Obrigado pelo carinho. Quem se adapta a esse lugar adaptar e nos sentir nossa, que delícia, tem seus charmes. Tem seus charmezinhos. É que a gente tenta se adaptar. Tudo que tem daqui são coisas daqui. Você vai dormir gostoso. Por que dormir é gostoso? Porque apaga um pouco e é gostoso. Quando você sai do corpo também, não estou nem falando de sair voando. Comer gostoso. Uma das poucas coisas que a gente faz aqui. E as pessoas que a gente está do lado e tal. Outras coisas que também são gostosas, que também são daqui. Sexo. É daqui. Uma coisa que a gente sente. Inclusive, um controle instintivo. São poucas as coisas que nós trazemos para cá que você gosta. É aí que entra uma coisa que eu quero... Até agora estou ensaiando para falar isso. Uma sensação gostosa de lucidez, estando aqui, sabendo se não sair daqui e conseguindo viver aqui. Aprender, como eu falei, se dá bem. E conseguir se dar bem no trabalho. Pois é, respirar dói, Gilmarinho. Respirar dói. Sabe o que é respirar dói? Epa, velho. Isso aqui, ó. Está subindo e descendo tudo, velho. Osso, musculatura, costela, pulmão. Quando eu começo a falar, eu fico sem ar. A gente só tem entre 19% e 21% de oxigênio aqui, velho. Você só tem isso. O resto, o corpo está se virando para achar quando tem isso tudo. Para achar oxigenação aqui. Então, você tem trabalho. Como é que é? Tem que ganhar dinheiro para ver. Não precisa ser muito, mas você tem que ganhar. Primeiro que, quando você tem um pouquinho de dinheiro nesse buraco, que a gente está aqui, quer dizer, pessoas inconscientes, pessoas que não sabem o que vai fazer, pessoas pagando karma, mundo espiritual ao redor da gente do umbral ainda. No mundo espiritual mais alto, não tem nada disso. Mas, por que a gente vem para cá? Para aprender durante a jornada, passar por tudo isso e ainda manter a sanidade, a ética e a vontade de ajudar. Pelo amor de Deus, é difícil que só aperte. Ainda tem uns doidos que falam de sair do corpo lúcido para fazer alguma coisa lá fora. Então, fazer isso tudo e conseguir trazer recursos é difícil, mas importante. Primeiro que, já vale a pena só por uma coisa que eu vou lhe falar. Só isso. Você pode ter seu canto, tá? Seu cantinho, onde você vai colocar as coisas do jeito que você quiser. Você pode alugar, juntar um dinheirinho, depois comprar um lugarzinho para fazer suas coisas, suas meditações, suas maluquices, acender seu morrão da paz do interior, subir na jamaica da sua própria cama e ficar em paz ali, sem ninguém encher seu saco. e você ali pode botar suas coisinhas, suas pedras, suas viagens, você diz como é que vai ser. Entra, fecha a sua caverninha, bota a sua música. É você, Roberto Carlos e as baleias. Só aí já valeu a pena. Só Roberto Carlos e as baleias. Só aí já valeu e não foi pouco a pena. Você fazer todo o esforço. Então eu tenho um amigo que não queria nada com a vida. Nada, 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 nada. Foi exatamente essa conversa que eu falei com ele. Ele era surfista com uma maconha o tempo todo. Uma surf. Pai mantia, não sei o quê. Tinha botado pra fora de casa, porque não quer nada. Daí ele era espiritualista, fumar maconha e surfar. Romano e Pedneron, Jamaicano, meu pai, as bucha grandes e a prancha, cada lugar dele. Um dia ele comece conversando. Eu, velho, você pode fumar seu negócio em paz, velho. Ninguém vai encher o saco, você vai pro seu canto. Se ninguém vai fumar, ele tinha... Ele resolveu, ele falou, eu vou estudar. Pois, velho, hoje ele surfa nas Filipinas, só não pode fumar maconha lá, porque não se laça. Porque lá você nunca vai fumar maconha nas Filipinas e a pena de morte às vezes, tá? Igual foi, foi várias vezes pras Filipinas. Mantenha o projeto dele lázinho de espiritualidade. Tem um lugarzinho dele, um negócio, ele passou num concurso massa, na Vale. Se lascou, parou tudo, ninguém acreditava nele. Ele foi tal, ele tinha, o máximo tinha feito, era terminado o terceiro ano, né? Era, e, enquanto estudava pro concurso, fez um, um, uma faculdade, mudou de via, a paz mudou de, ajuda a família toda, pra você ter ideia. Ainda lá, ajuda todo mundo, continua fazendo as mesmas coisas, surfando, fumando a mangua dele lá na Pai Lida, da Jamaica, só que agora ele consegue finalmente fazer, não só alguma coisa por ele, ter o espaço dele, da forma que ele quer, a casa dele é cheia de plantas, pra tudo que tem lá, assim, ele fez a onda do cara lá, ele encanou, e consegue ainda fazer alguma coisa, pela família espiritualmente. Então, até certo ponto, faz sentido não depender de ninguém, só que pra isso você tem que, não se adequar, mas entender o mecanismo que nós estamos, é um mecanismo estranho, você vai se envolver com pessoas estranhas, e o difícil é conseguir fazer isso sem se perder, porque nem oito, nem oitenta, nem muito espiritual, nem muito materialista, mas se você não faz, você não consegue movimentar as energias necessárias, as energias que você precisa aqui, pra ter a paz que você quer, você só quer a sua paz, pai velho, pra fazer um compromisso, eu queria ter na vida um lugar de mato verde, pra sentar e fumar ele todo, lá no canto da sua vida, em paz, se ninguém encher o saco, você poder fazer a sua parte, se organizar, ter sua família, as pessoas que você ama, do lado, então assim, como é que faz isso, outra coisa, se você sair daqui dessa forma, vai ter que voltar pra passar novamente, eu tô lhe falando, e pode anotar o que eu tô lhe falando, se você passa por essa vida encarnada, e não se adapta, você vai voltar até se adaptar, mas isso não é sacanagem, é sacanagem evoluída, tem uma coisa mais sacana que a encarnação, a encarnação, é a sacanagem mais profissional, que eu já vi, você faz um negócio gostoso, que é o sexo, e nasce um inimigo, que vem todo problemático lá, e você ama o inimigo ainda, que é através de filho, se isso não é uma sacanagem, é uma sacanagem, porque você faz sacanagem pro menino nascer, e você ainda ama, oh, que bonitinho o inimigo, é de uma sacanagem profissional, e você tem que passar, tem que ir, tem, o bicho só suga, só caga, e você vai amar ele pro resto da vida, é impressionante, é muito bem feito, e você vai ter que nascer aqui, até aprender, olha, eu tô lhe falando isso, isso não é só no planeta Terra não, qualquer planeta que você entrar, você vai ter que se adaptar lá, chega num planeta lá, que o sexo de lá, é um enfiando a língua no ouvido do outro, você vai ter que enfiar a língua no ouvido, ainda vai falar, eu enfio língua e sou garanhão, você vai ser dominado pelo sexo lingústico do planeta, vai se achar o garanhão, vai ter que se adaptar a não viver em função do instinto lingual, é a mesma coisa aqui, os caras que andam por aí falando, eu não pego todas, não, você só é um cara controlado pela encarnação, meu pai, você não controla o instinto, não percebe nada, ainda se acha o tal pelo domínio instintivo, que é feito a pai de Deus, é profissional, eu estou para ver um cara mais profissional, ver que coisa sem sentido, imagina você chegando no planeta, em que a galera sente prazer, a língua entra pelo nariz, sai um pedaço pelo nariz, pelo ouvido sai um pedaço pelo nariz assim, qual é a lógica dessa desgrama? Nenhuma, mas você vai para lá, você fica louco fazendo isso aí, vai para frente, vai para trás, língua para frente, língua no nariz, e acha uma delícia, então se adaptar a coisas estranhíssimas, inclusive é um sistema que é extinto, todo mundo segue ele, e se acha massa pelo instinto tão, é difícil, mas necessário, e você vai ter que controlar todos esses extintos, você sabia que quanto mais desequilibrar seu instinto de comida, mais você vai ter que voltar para cá, quanto mais desequilibrar seu instinto de botar sua língua no ouvido dos outros, mais você vai ter que voltar para cá, cara, você não conseguiu passar pelos conhecimentos do planeta Terra, que são importantes para que o espírito consiga dominar consciencialmente aquilo que está aqui, nu e cru, ali como jogado a você, de um nível instintivo, já percebeu que tem coisa que você não controla? Por que não controla? Isso está nos bichos também, todos eles. Enquanto você não se adaptar ao sistema e conseguir vencer, e o mais difícil não é nem esse, você precisa vencer isso tudo, e ainda ajudar os outros a vencerem as coisas dele mesmo, e só aí finalmente você bugou o sistema da reencarnação. Quer sair da encarnação? Passa bem por aqui, mais calmo, equilibrado, consciente, perceptivo, isso vai acontecer de uma forma ou de outra, mas só sim você vai passar por aqui. Já que eu estou aqui, a oportunidade é essa, eu não vou tentar fazer duas vezes, eu vou aumentar o mais rápido possível, as chances de eu conseguir bugar, para ir me lascar em outro planeta. Está bom de ir me lascar na Terra, ou pelo menos nesta Terra que aqui está. Você não se adapta aqui, bote para quebrar na vida que está aqui. Cara, funciona. E você acaba vendo que no final das contas, valeu a pena, pelo menos assim, como eu falei, esse meu amigo, ele tem um lugar, rapaz, ele tem um lugarzinho dele massa, mas a casa do cara, ele mora na cobertura, um lugarzinho massa. Pô, é uma das poucas coisas que o dinheiro faz que é legal, comprar um lugarzinho para você viver na paz de já, isso não tem preço, você vai para todos os lugares, mas volta para a sua florestinha, com o seu lugar. Velho, isso é massa, decorada pelo seu jeito, a forma como você quer, com as músicas que você gosta, e sentindo a paz. Aí, é uma das coisas que vale a pena, o esforço, principalmente que você consegue se espiritualizar. Estava fazendo um projeto com o Wagner, esses dias, lá no projeto Sofia, lá, eu, ele, e o Lázaro, nós participamos lá, eu participei pela segunda vez, convidado, a gente vai lá, bate um papo, é gostoso. um projeto que de nossa parte é absolutamente gratuito, está lá ajudando. Obrigado, André, seja bem-vindo como membro. E o Wagner falou que se não fosse a música, ele não conseguiria. Se não fosse a música, é a casinha dele. A casinha dele cheia de CDs, tal, e as musiquinhas que ele ouve, onde ele desliga, eles andam na rua com fone de ouvido, o tempo todo, toques progressivos lá, os pagodes do Tchan, que ele gosta de ouvir. Ele vai para casa, as musiquinhas dele, ele curte o mundo dele ali, e ele consegue, ele vai escrever musiquinha, ele vai fazer tudo se pensar, 24 horas, ele, o Rama, o cachorro dele, ouvindo as musiquinhas dele lá, ele vai seguindo o caminho dele, e ele fala para mim, eu adoro chegar em casa e sentar ali, o Rama, a minha musiquinha, e ali é o meu universo de encarnação. Se não fosse aquilo, eu não sei o que seria de mim. Então, olha que bonitinho, é o ápice da vida de uma encarnação. de uma pessoa. Consegue manter a sua casinha, consegue manter as suas musiquinhas, tem seu cachorrinho gostoso, suas plantinhas, seus costumes únicos, onde ninguém lhe diz nada, olha, levanta daí, porque vale a pena, só isso aí já vale a pena. Pelo menos assim, quando está passando por esse lugar aqui, tenha o seu ambiente, você vai ficar sempre morando, dependendo da casa dos outros, você é maluco, rapaz. Mãe é legal, pai é legal, mas você tem que levantar daí, se sair, se saia, tá? Então, o que faz? Cara, adentre ao sistema sem se perder nele. Observe o que eu vou falar. Nesse mundo, a gente tem que usar as coisas que aqui tem, para poder movimentar, e não perca em nenhum momento a ética, porque não vale a pena agir sem ética. Isso aí, são bases que não vou falar, não faça nunca mal a ninguém, nem você. Porque não vale a pena, porque vale atrapalhar. E se você puder, faz o que eu tomo, é mais importante isso. não deixar de fazer o bem no meio do caminho, para não depender só de você, porque depende só de si mesmo, depende só de si mesmo. A matemática é boa, mas não funciona muito bem. E aí, e aí,